Seguinte, eu sou o EduCoff, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui com uma coisa diferente. A gente já viu roleta, a gente já viu dado, a gente já viu quase tudo. Porém, o copo roleta é algo novo. Caralhinha, o bagulho é o seguinte. Esse copo aqui é algo novo, é algo que eu nunca tinha visto. Como eu já falei pra vocês, eu já vi, tipo, roleta, já vi o pessoal brincando de dado. Mas agora, copo roleta é algo novo. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Aqui no copo, vocês vão perceber que tem umas entradas onde a gente consegue colocar o que a gente bem entender. E separar o líquido. Divisões. Divisões, exatamente. Só, tipo, eu tenho que fazer um joguinho. Porque se for pra me ferrar, eu vou me ferrar com meus amigos. Entendeu? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas coisinhas como vinagre, leite e coca-cola. Engraçado, eu não bebo nenhum desses três. Cadê essas outras coisas de bebê? Cadê o que é pra gente beber? Vamos lá, então. Eu vou fazer assim. Vou abrir a coca e dentro de um recipiente vai ter a coca-cola. Ou em três, né? Aí a gente não vai saber. Produção, tem que lavar. Vamos fazer assim, ó. Vou colocar agora bem devagar pra não subir igual aconteceu. Eu vou esperar. Enquanto a gente espera, no outro lado eu vou colocar vinagre. Mas quem que selecionou esses ingredientes? Eu mesmo. Pra quê? Pra sofrer. Aqui desse outro lado fica o vinagre. Caralho, mano. Só o cheiro dele já não tô gostando. Mano, cabe muito. Gostoso, né? Uh, delicioso. Deixa eu te perguntar, como é que vai ser isso aí? Vai ser um golão, um golinho, só a boquinha. É que tem que beber tudo? Não, tudo não rola. Tudo não vai dar, né, gente? Tudo não rola. Vamos dar uma chupadinha. Deixa eu chupar da porta, então, ó. Meu Deus, mas que papo errado. Tá, no outro, então, vai rolar o leite, né? Como a gente queria. Um leitinho. Tá, pera, o cheiro é ser grosso. Nossa, eu acho que tá bom. Isso aí tá bom? Acho que caldo de feijão. Isso aí tá parecendo que... Eu acho que tem que mexer, tá com as natas. Ah, tá. Não, mas não tem nenhuma coisa gostosa aí. Tá, vamos finalizar a Coca-Cola. Como assim, Coca-Cola é gostosa? E a parada é o quê? São quatro. Tá faltando espaço. A gente vai preencher com vinagre, porque vai ter que ter dois ruins aqui. Tá ótimo, tá bom. Aruan, depois que você bebeu o vinagre, você vai perceber que qualquer outra coisa é melhor. Entenda isso. O que você bebeu, eu não quero beber nenhuma. E tudo bem, vamos lá. Foi. Completo, com sucesso. Vou completar a Coca-Cola aqui, porque a Coca é mais difícil de colocar. Pelo amor de Deus. Não foi quem inventou o gás. Foi um gênio. O jogo vai funcionar assim, gente. Eu vou fechar o copinho. E aí, depois que você fechou, você meio que não sabe com o que é que tá aqui dentro. Nisso, eu coloco um canudo. Tem que girar um pouquinho. Aí, foi. Beleza. Girou. Colocou um canudo. Colocou outro canudo. Outro canudo. E outro canudo. Nisso, a gente gira, 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 gira. E aqui temos uma roleta de copo. Tem um canudo aí subindo demais. Ah, eu acho que nem o canudo tá gostando do bagulho. Tá, a parada é o quê? O Paulinho ali atrás tá com algumas perguntas. A gente vai tentar acertar a pergunta dele. Quem acertar, vai jogar o dado. E aí, por exemplo, tem a chance de cair a cor do canudo. E a pessoa vai escolher. A pessoa que acertou, escolhe quem que bebe. Só que o dado, tem uma paradinha escrita assim, ó. Você escolhe. Fala em inglês. You chose. Nice. You chose. Resumindo. Se cair aqui, a gente vai ter que escolher. Vamos tirar a pô e a gente escolhe. Só que também no dado, tem aqui, ó. Todo mundo bebe. E aí, todo mundo vai ter que escolher alguma corzinha ali na roleta e beber. Preparados? Eu tô com rato, eu acho. Eu acho. Mano, que bosta. Manda primeiro. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai dar briga isso aqui. Vai, vai dar briga. Vai dar briga. Como que a gente vai saber quem vai responder primeiro? Uma vez de cada, começando pelo Cris. Depois por mim. Depois para o Juan. Aí, digamos que eu fui o último a falar. Aí, começa pelo Juan, entendeu? E assim, vai. Vai roletinha também. Como roleta de responder. Começa por você, hein, Cris. Tá, beleza. Você vai ser o primeiro cara a ter chance de responder. Vai. Onde é a invenção do chuveiro elétrico? Opção A, França. Opção B, Inglaterra. Opção C, Brasil. Opção D, Austrália. Ou opção E, Itália. Eu tenho 500 mil. Caraca. Não era para mim não, meu truto. Você é meu desafiante agora. E agora, qual que é? Inglaterra. Está errado. Ah, não. Tá, eu vou chutar então. Brasil. Brasileiro tomar banho pra caramba. Brasil. Foi inventado no Brasil. Caraca. E aí, eu não respondo? Não, já perdeu a chance. Eu perdi? Eu não perdi a minha chance, nem tive. Exatamente, não chegou em você. Vamos lá. Vou tacar o dadinho. Vamos ver o que o dado vai decidir. Azul. Azul. Quem que será que pode beber o azul? Azul? Pera, esse é roxo. É roxo, Dudu. É, foi o Henrique que falou. Só que foi atrás. É, o Henrique azul. Entendeu? Quem que pode beber o azul? Peraí, 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 peraí. Opa, roxo. Ah, será que eu escolho a Aruan ou será que eu escolho o Chris Brown? Será que eu vou escolher o Aruan? Não. Porque eu sei que o Aruan é pilantra e vai escolher eu de qualquer forma. Então, eu já vou ferrar ele aqui na minha primeira oportunidade. Vai lá, Aruan. Dá uma sugadinha, sugadinha. Ó, vem aqui perto pra gente... Ó, fica aqui. Não tira da mesa. Dá uma sugadinha pro pessoal ver que sugou mesmo. Zé, que é o pior, eu sou esperto. Hum. Eu já sei o que que tem em cada cor aí. O quê? E o que eu peguei não foi bom. O que você pegou? Mas é com o V. Vinagre. Dá uma sugadinha, Aruan. Vou suadinha. Que delícia de vinagre. Tá, a gente já sabe que é o vinagre ali, o roxo agora. Vai lá, próxima pergunta. Qual é o menor e o maior país do mundo? Ah, tá. Vai ter dois. São duas. Meu Deus. Opção A, Vaticano e Rússia. Opção B, Nauru e China. Quem? Nauru e China. Opção C, Mônaco e Canadá. Opção D, Malta e Estados Unidos. E opção E, São Marino e Índia. Vai lá. Eu vou por eliminação. Não sei qual é o menor. Mas eu sei que o maior é a Rússia. Então, eu nem sei quem é o menor, mas eu acho que tem Rússia aí. O que tem Rússia aí é nós. E a resposta é estar certa. É lógico, caramba. Tá tirando o pior. Eu não erro, eu não erro, caramba. Vamos lá, Dudu. Opção D, Dudu. Aruan. Eu não tenho nada a ver com isso. É. Eu não tenho. Falei, falei. Por isso que eu escolhi ele. Porque eu sabia já. Relaxa que eu vou. Se Deus quiser, vai cair. Deixa eu ver. Vai cair ali, ó. Ali, aqui, nesse aqui, ó. Vai cair nesse aqui. Vai cair todo mundo perto. Tá lá, você sabia? O que que é ali? O que que é ali? Sabe que é o pior? Aquele ali também começa com V. Não! Não! Dá só uma sugadinha. Só uma sugadinha. Hum, biquinho. Cadê biquinho? Ele vai com a espinha. Cadê biquinho? Cadê biquinho? Eu não vou gostar. Eu sou do Neuro One. Isso mesmo. Se Nutella. Então, dá um golão. Não. Vinagre não usou até refresco, né? Calma, deixa eu beber. Deixa eu beber. Deixa eu beber. Espera. Deixa eu beber. Vamos lá. Nossa, que gostoso. Ele tá me dando chupinho. Nossa, é muito forte. É muito forte. Nossa senhora. Pó beber do outro. Não sei o que é. Se quiser, pode beber o roxo aqui também. Não, quero não. Não, quero não. Mano, dá agonia de você bebendo, mano. Manda a próxima. Mano, vai cair Coca-Cola? Aqui tem Coca-Cola. Em qual país foi lançado o primeiro parque da Disney? Ixi. Opção A, Inglaterra. Hum. Opção B, Japão. Hum. Opção C, Estados Unidos. E opção D, França. Não se esquece que Disney tem vários lugares. É, Estados Unidos. Não sei, eu vou chutar, mano. Está certo. Aí, boa. Cadê? Era na Inglaterra, eu acho. Então, eu nem sabia que tinha na Inglaterra. Pra mim só tinha aqui. Só. Não. Aí no Japão, eu sei que tem. Eu sei que tem na Europa também, tá tirando? O primeiro parque temático da companhia foi construído em Ayen, Califórnia, Estados Unidos. Não, onde? O que impede o braço? Você viu, né? Feita a pesquisa. Vai lá, Chris Brown. Qual era o Angle? Te dou um beijo. Vou jogar pra mim, não, porra. Aí eu não sei o que é pior. Eu sei falar pra mim ou ganhar o verdezinho. Ah, não. E aí, Chris Brown? Então, só pra poder nos juntar saliva, mano. Você já foi nesse aí uma vez? De novo? É, mano. Ah, você tá tirando. É porque se ele botar a boca no canudo que você botou, vai ficar muito errado, mano. Desculpa, mano. Não é pra você. Moleque é otário do caramba. Esse dado tá viciado. Eu odeio. Pior que o dado não tá caindo nada bom, mano. Não adianta, vai vir. Golão? Golão. Se eu mandar golão, você manda a próxima? E se eu acertar a próxima? Não, você vai cair. Não, não, não. A gente só se lasca aqui, mano. Até agora só foi eu e você. Vamos, golão. Eu fiquei com dó, Chris. Golão na próxima, vamos. Caraca! Não golpe em mim. Não, não golpe não, que nóis. Não, ele tá devolvendo. Ah, que nóis. Que nóis. Que delícia. Nossa, o que que vai pegar aquele copo ali de novo? Ferrou. Ferrou. Não, não vai. Não vai, não vai. Acabou a brincadeira. Meu amigo tá louco. Próxima. Eu não sei o que vai cair no... Nossa, peraí. Quais são as cores primárias? Meu Deus, sou eu? Eu. Sou eu? Sou eu. Azul, verde e amarelo. Verde, laranja e vermelho. Agora ferrou. Azul, vermelho e amarelo. Como é o final tônico? Vermelho, amarelo e verde. Meu Deus do céu, Edu. Eu vou colocar azul, vermelho e amarelo, porque depois ele tá fazendo um mix muito louco. Nossa, passa pra mim. Ele errou, eu sei. Eu sei que ele errou. Eu sei que ele errou. Errou. Tá certo? Vermelho é copimária? É, porque o vermelho quando me estuda com outras cores, ele vira outra cor. Então, mas o azul, o verde e o amarelo também. Azul, vermelho e amarelo. Caraca. Vivendo e aprendendo. Vamos tirar o dado aqui. Ah, você não vai mandar de novo pra mim, mano? Você escolhe a cor. Hum, eu escolho a cor? Vai meter um cocô e vai tomar. Que brau. Ah, eu achei que você ia escolher a coca e você mesmo tomar. Eu mando ele. Nossa. Eu escolho. Na verdade, não. A gente é do lado da regra. Era pra tirar ponto, né? Eu falei no começo do vídeo, agora eu não lembro. Não lembro de pôr no começo do vídeo, não. Eu lembro que você falou que se me tirasse ia rolar uma coquinha. Eu acho que era ponto. Volta a fita, editor. Você escolhe. Eu falo em inglês. You chose. Resumindo, se cair aqui, a gente vai ter que escolher. Vamos tirar a pôr e a gente escolhe. Vamos lá então, gente. Eu acho que é 2-1 pra ver quem tá fora. Vai. Não fornei. Aroã, velho. Não. Você bebeu caramba. Ai. Impa. Seja bonzinho, Cribrau. Eu vou ser bonzinho, tá bom? Vai. Então, beleza, então. Impa. Impa. Eu cago o seu índio. Ganhei. Ai, eu escolho o quê? Escolha pra mim nenhuma dessas duas horas. Nossa, por favor, arrocha. Qual que é uma? Qual que é o amarelo? Qual que é o amarelo? Qual que é o amarelo esse aqui? Não, esse é o que tem no amarelo. Não, esse é o verde. Esse é o amarelo. Muito obrigado, Cribrau foi bonzinho, Cribrau. Você é muito burro. Não, é pra desinfectar. A gente tá infectado aqui ainda. Eu nem sei o que tem no amarelo. Eu sei o que tem no amarelo. Coca-Cola. É Coca-Cola mesmo? Não, é leite. É leite? Uhum. Nossa, o vinagre sumiu, cara. Sumiu. Próxima. Qual desses não é um vilão da Marvel? Ah, e eu ganhei agora. Ah, pode vir. É o Coringa. Cabeira Vermelha. Hum. Modoc. Quem? Caraca. Arnim Zola. Baran Zemo. O General Zod. Caraca. Como é que é? Tá fácil, tá fácil. Tá fácil, tá fácil. Tá ferrado. Quer passar a vez? Ó, vamos dar um tempo pra ele. 30 segundos pra ele acertar. Não, peraí. Manda de novo. Eu já nem lembro mais o nome. Esquece o primeiro. Opção A, Cadeira Vermelha. Não é. Opção B, Modoc. Opção C, Arnim Zola. Opção D, Barão Zemo. Opção E, General Zod. Maraca. Deve ser. Mas, peraí. Se eu errar, aí eu que pago? Não, aí vai pra mim. Aí, pergunta pra ele. Eu quero que você se largue pra passar a vez. Deixa ele responder. Ué, se eu quer tentar acertar e... Não, eu tô suave. Porque aí você vai ter que fazer... É uma alternativa a menos pra você. Deixa lá pra ele. Não, se for assim, vai ficar todo mundo passando a vez. Não pode... Ah, então beleza. O Arnim não sei o caramba. Quem? Arnim Zola aí, não sei. Arnim Zola. E você está errado. Não, obviamente. Não tenha dúvida. Qualquer. Caraca. Peraí, sobrou qual? General Zomo. Então, fala, então, o que tá faltando. Modoc, Caveira Vermelha, Arnim Zola, Barão Zemo ou General Zod. Barão Zemo. Errado pra mim. Caraca. Eu acho que é General Zod, porque deve ser alguma coisa com o Power Ranger ou o Flash. General Zod tá correto e ele é um vilão da DC Comics, do filme Superman. Qual o filme do Superman? Ah, verdade, verdade. Ele tem o poder do super-homem. Eu lembrava que eu tinha visto de algum filme. Vamos lembrar qual. O General Zod é o cara que tem o poder do super-homem que ajudou a destruir o planeta dele. E matar a família dele. Então, tadinho pra mim. Então, eu nem conheço o cara. Eu lembrava que era de algum, só não lembrava de qual que era. Eu ia chutar ele ou outro, cara. Por isso que eu falei, tava muito fácil. Um da Marvel não ia ter Zod no nome. Ai, meu Deus, vai. Verde. Nossa, deixa eu. Escolhe eu. Pelo amor de Deus, escolhe eu. Você vai ser bonzinho comigo? Não, não, na verdade, não escolhe não. Isso aí eu não gosto. Você vai ser bonzinho comigo? Não, não, não. Escolhe ele. É Coca-Cola, Nuan. Faz tempo que você não vai Coca-Cola. Não, 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 não. Olha, Luan. Dá uma sugadinha. Não, não, não. Vê como que é. Vê como que é, Luan. Vai. Ah, velho. Essa é zero, mano. A gente combinou que seria sugadona. Eu dei sugadona no chocolate. Ah, você não deu sugadona por coisa nenhuma? Agora eu não vou dar cigadona. Vamos ver como vai ser a reação dele. Aí foi no telinha. Aí foi no telinha. Vontade. Tem mais uma, hein, produção? Acabou, né? Acabou, né? Tem mais uma. Ai, Deus. Vai, isso já solta a última logo, vai. É eu de novo? É você que responde. É, você que responde agora. Qual desses não é um filme da Marvel? Ah, mano. Lá vem ele falando de bolinha de pijama listrado lá, velho. Você vê? Não, isso tá fácil, gente. Porque tem um monte de coisa na Marvel. É, deve ser mesmo. Ele vai pegar o filme que não existe? A Iron Man. B Capitão América. C Homem de Aço. D Quarteto Fantástico. E letra E, Thor. Nossa, mas aí... Tá, tá o dado já. Muito obrigado, muito obrigado. Fala aí, vai. Qual que é? O quê? Qual que é o... O dado? Qual que é o filme? Ah, mas com certeza. Deve ser o... Torca Brincando. É, acho que ele falou. Homem de Aço, gente. Resposta é correta. Como é? Aruma não escolheu. O Chris Brown tem que se ferrar uma vez. Ah, o Chris Brown tem que provar. O Chris Brown tem que provar, Aruma. Tá bom. Que bagulho é esse roxo? Pode lá, Edu. Ah! Eu que odeio! Eu tô falando que eu deveria se ferrar com ele. Muitas e muitas vezes. Muitas e muitas. Eu queria falar aqui, gente. Eu tô... Não pegou aqui agora. Por isso que eu não misturei a canuta, tá vendo? O cara me fez eu tomar refrigerante. Eu não tomo a maior cota. Você acha que eu vou escolher o Chris Brown? Tá bom. Otário. Eu lembrarei. Não quer já finalizar o vídeo ali antes de você pegar ele? Não quero que você morra. Golão? Não! Que golão! Que coisa aí! Sou trouxa! Que golinho! Mas, pelo amor de Deus! Que golinho do demônio! Chega, gente. Chega. Esse foi o copo de roleta. Espero que vocês tenham curtido. Quem quer que a gente traga mais roleta dele? Deixa o like pra nós aí. Vamos bater 100 mil likes e eu tô indo embora. Ótima quarentena pra vocês aí de casa. Valeu, falou, fui!